Meu irmão, esse coitão é meu. Eu só fui botar o motor, velho. Fica aí, galerinha. Fala aí, eu tô falando tudo, pô. É mesmo, pô. Vai lá, dê um vapor aí. Ei, brother, que cilindrada é esse? Quanto tempo, meu irmão? Se eu não me engano, é 180 e pouca. Cilindrada? É, mais de 180, pô. 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 A ideia, ei, brother. Ei, brother. A ideia é show de bola, tá ligado? Por quê? Sai baixo custo e é um divertimento top pra galerinha. É, 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 pô. Ei, meu irmão, sai bem mais barato que um iPhone e o pirra se diverte mal. Ei, tu vai comprar um quadriciclo, ei. Um quadriciclo. Ei, meu pirra, tá gostando? Da massa? É, eu tô gostando. E a barra de direção, galerinha? É bem simples, tá ligado? Bem mecânica mesmo. O cara pirar, o cara pirar, pô. Olha a roceria, a boca é serralheira, pô. Faz o que faz. Pronto, eu tô filmando aqui. Tem um brother lá que vai fazer, pô. Me briga. Ele fez o chassi, mas tá ligado o ônibus aqui no chão e o outro. É, eu tô descobrindo. Boa! Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. É, tá, tá. É, tá, tá. Tinha que botar ele pra andar no máximo a 30 por hora, pô. Tá pra cair, mano, pô. Sinto nada, meu irmão, ei. Ei, isso aqui é bagulho de praia mesmo, o cara cai de dago Eu não tenho vontade de mandar o cara botar um negócio aqui assim Eita porra Isso é totonho, tá ligado? E aí, kidinho, vai ser tu que vai fazer isso aí, viu? Olha, o show de bola mesmo Arrocha Ei, tem um amigo meu que ele é artista clássico Vamos lá Ei Ei, kidinho, o boy tirou a braba no seu Ai, carai Fica aí Bora, bora, vamos lá, vamos lá pro bar Mas é o MC, papai Acho que tu tá ligado Acabamos de ver um carrinho bem viajado Será que eu tô lembrado? Acho que tu tá ligado Legalize já É o papai, salmando E mandando papo reto, tá ligado? Aqui é o choque Alô, papai, então Aqui a gente sacoda e vou mandando papo reto Só pra tu ficar ciente Aqui é o choque, tu tá ligado? Que aqui é chapaguete Aqui é o choquezinho Paradinho, aguardente Eita, é muita boca de álcool nesse mundo Vamos embora, galera Eita 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 Eita